Existiram muitos Yogues no passado, que ainda existem de certa maneira. Essas pessoas são conhecidas como Nirmanakayas, aquelas que criam o seu próprio corpo, talvez 100 anos depois. Então, quando você tiver deixado o seu corpo físico, então de repente o tempo não é mais uma questão. É possível viajar no tempo? Especialmente quando a gente ouve que Babadi vive há uns mil anos nos Himalaias e coisas assim. A gente escuta essas coisas, então estou curiosa. O que você acha disso? É assim. Alguém disse alguma coisa sobre Babadi ter voltado e, então, todo mundo começou a falar dele. Começaram a fazer filmes sobre ele e todo mundo começou a vê-lo por toda parte. A razão pela qual eu sempre evito falar de algo que não está na experiência das pessoas é porque as pessoas não têm domínio ou não têm controle sobre a imaginação delas. Elas terão muitas alucinações. 90% da religião se tornou alucinação porque as pessoas não têm controle sobre a imaginação delas. Não é? Veja. Digamos que agora eu comece a falar sobre anjos. Você vê todas essas nuvens brancas passando. No momento em que você fala de uma coisa da qual as pessoas não têm experiência, você vai perceber isso em qualquer grupo de pessoas. O mais estúpido vai ver primeiro. O inteligente vai se sentar lá e ficar se perguntando que diabos está acontecendo? Mas a pessoa mais idiota verá anjos e Deus e tudo mais instantaneamente. Sim ou não? Sim ou não? Essa é a realidade ou não? Simplesmente porque elas não têm domínio sobre a imaginação delas. A imaginação simplesmente voa. Imediatamente elas começam a ver. Elas não estão mentindo. Elas começam a ver. Porque não têm controle sobre a própria imaginação. Então, eu não quero falar de Babaji dessa maneira, porque muita coisa aconteceu em nome dele. Mas isso é possível? Existiram muitos iogues no passado que ainda existem de certa maneira. eles mantêm a parte sutil de seus corpos intacta e apenas a deixam quieta. Toda vez que eles sentem que é necessário, eles são capazes de recriar o velho corpo. Eles são chamados de Nirmanakayas. Essas pessoas são conhecidas como Nirmanakayas, aquelas que recriam o próprio corpo. Acredita-se que Gautama, o Buda, seja um dos Nirmanakayas. Existem vários outros que recriam o próprio corpo exatamente como ele era, um corpo jovem, como eles gostavam. Talvez isso fosse cem anos depois, mil anos depois, qualquer que seja o número de anos, porque o número de anos não é mais uma questão. O que você chama de tempo é, para este corpo, um tipo de tempo. para outro corpo, outro tipo de tempo, não é? Veja, para o seu corpo, 10 anos é esse tanto, 20 anos é esse tanto, 30 anos é esse tanto, 70 anos é esse tanto, é desse jeito. Para um cachorro, o que é um ano para você, talvez seja 15, na experiência dele, não é? Se você pegar um inseto, talvez o que é um dia para você, seja 50 anos para ele, porque em dois dias ele já era. Portanto, a experiência do tempo e a maneira como a vida experiencia o tempo é muito diferente. Na vida deste planeta, 100 anos podem ser apenas um segundo. Não sabemos o cálculo, mas é muito pequeno, não é? Portanto, isso não acontece apenas da perspectiva humana. Não é uma questão de comparar tudo com o nosso tempo de vida e chegar a isso. mesmo na perspectiva da vida dessa criatura, é assim. Talvez não da mesma maneira como nós calculamos, mas é diferente na perspectiva dela. Então, quando você atravessa as limitações do que é físico e da mente lógica, o tempo não é mais uma questão. Você vai ver que quando você atinge um certo estado de experiência interior, você se senta lá. Se você se sentar lá por uma hora, duas horas, parece apenas um minuto. O tempo sempre foi uma experiência relativa. Mesmo na sua vida, no processo normal da vida em si, num dia específico, você está muito feliz. 24 horas passam assim, não é? No outro dia, você está infeliz. 24 horas parecem um ano, não é? Portanto, o tempo é sempre uma experiência relativa. À medida que suas energias se tornam mais intensas, você vai ver que o tempo voa cada vez mais rápido. Se você está num estado muito intenso, 24 horas parecem apenas um minuto. Elas simplesmente passam. então, porque quando você vive intensamente dentro de você, um ano passa. Como um piscar de olhos. Sabe, você não sabe o que está acontecendo. Antes que você vire e veja, anos se passaram, porque você está vivendo intensamente. À medida que você se torna mais e mais intenso em sua experiência, você verá que o tempo passa assim. Portanto, quando você deixa o corpo físico desesperado, o corpo terreno que você pega da terra. Então, o tempo não é mais uma questão. O que você pensa como 100 anos depois não é nada. É apenas um momento depois. Então, talvez ele tenha voltado apenas um momento depois. Mas você pensa que ele voltou 500 anos depois. Na experiência dele, ele apenas deu a volta e retornou. Mas, na sua experiência, isso foi 500 anos depois. então, quanto mais eu falo disso, mais sem sentido isso se torna. Porque há um ponto para além do qual você não pode falar de forma lógica. Hoje em dia, você sabia que a ciência moderna está falando de lógica difusa? Lógica difusa significa sem lógica. Mas eles não estão dispostos a admitir que estão se tornando ilógicos. é uma vergonha para um cientista ser ilógico. Então, eles estão descobrindo novas palavras e estão dizendo que é uma lógica difusa. Se é difuso, não é lógico, não é? Então, se falarmos mais disso, nós nos tornaremos difusos. ou vender ou vender não. ainda tem ", Amém.